E sabe onde você consegue consultas e exames médicos a preços acessíveis e com muita qualidade? Aqui na Multimédicos em São José dos Campos. Na Multimédicos a saúde está ao alcance de todos. Aqui você tem diversas especialidades médicas, você tem exames de imagem, exames laboratoriais. Não espere mais pelos seus exames, isso mesmo, não cobramos mensalidade. E aqui você tem excelência em atendimento. O telefone endereço está aqui no seu vídeo. A Multimédicos fica aqui do lado da matriz em São José dos Campos, bem em frente ao banhado. Multimédicos cuidando da sua saúde com dedicação.